Excelentíssima senhora ministra Rosa Weber, vice-presidente do Supremo Tribunal Federal e relatora da ADO número 59. Excelentíssima senhora ministra Carmen Lúcia. Excelentíssimo senhor ministro Luiz Roberto Barroso. Excelentíssimo senhor ministro Luiz Edson Fachin. Excelentíssimo senhor membro do Ministério Público Federal. Excelentíssimo senhoras expositoras, ilustríssimos senhores expositores. Permita-me, excelência, também fazer um cumprimento especial ao meu sucessor na Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, o doutor Ricardo Soriano Alencar, que eu vejo aqui também na grade. De início, agradeço a excelentíssima senhora relatora o honroso convite para este advogado geral compor a mesa virtual. Muito, muito, muito obrigado. A minha fala aqui não é para expor as razões jurídicas da União. Seja porque a Advocacia Geral da União já teve e ainda terá momentos para expor os respectivos argumentos constitucionais legais, seja porque a audiência pública não é para convencimento jurídico do Supremo Tribunal Federal, mas sim para a prospecção de dados que escapam ao direito sem prejuízo do subsequente enquadramento dos dados prospectados ao direito brasileiro. Claro, isso acontecerá quando do julgamento da DO em causa. Aliás, excelentíssima senhora relatora, desde o primeiro momento da convocação desta audiência pública, ficamos a equipe da Secretaria-Geral de Contencioso da AGU e eu, verdadeiramente encantados com o modo cuidadoso e didático com que V. Exª veio a convocar e organizar esta audiência pública. No item número 27 do despacho, de 31 de agosto de 2020, V. Exª anotou, permita-me a leitura, como o objetivo desta audiência é o debate sobre as posições argumentativas apresentadas no processo e a deliberação sobre as circunstâncias fáticas subjacentes ao problema constitucional, entendo necessário fixar conteúdo mínimo e inicial a ser trazido nas exposições, a fim de imprimir um núcleo deliberativo conforme a seguir explicitado. Digo eu, a vida é um aprendizado progressivo, por agregação de novas ideias às experiências pretéritas. V. Exª teve a destreza de colocar a prática da audiência em um muito qualificado patamar. Aliás, como já acontecera na audiência na DPF 708, da relatoria de S. Exª o ministro Luiz Roberto Barroso, de que também tive a satisfação de tomar parte da mesa. V. Exª deixou claríssimo, de modo absolutamente transparente e pedagógico, nos itens 28, 29, 30 e 31 do despacho de 31 de agosto de 2020, esse que eu acabei de ler o item 27, a V. Exª deixou claríssimo que dados são desejados, o que só aumenta a responsabilidade de quem comparece perante este Supremo Tribunal Federal na oportunidade desta audiência pública. A propósito, agradeço da parte da União a possibilidade de expor e explicar as políticas públicas pertinentes. Prestar contas à V. Exª, prestar contas ao Supremo Tribunal Federal é prestar contas à sociedade brasileira, a que todos servimos com muito gosto. Por fim, permita-me uma homenagem especial ao Supremo Tribunal Federal, mas dedicadamente aos ministros gaúchos. V. Exª, Sra. Relatora, Ministra Rosa Weber, e, claro, também a V. Exª, não menos estimado, muito estimado, ministro Luiz Edson Fachin, gaúcho de nascimento, paranaense de criação. Hoje, se vivo fosse, um dos maiores brasileiros estaria a completar 96 anos. No dia 23 de outubro de 1924, em Bagé, no interior do nosso Rio Grande do Sul, nascia o saudoso ministro Paulo Brossard Souza Pinto, que tive a honra de conhecer e com quem tive a satisfação de conviver. Personalidade maiúscula que tanto diz sobre a inestimável envergadura da história do Supremo Tribunal Federal e do nosso país. muito obrigado. Obrigado. Obrigado.